Porque amanhã pela manhã tem treinamento, mas ele disse que se nada mudar, o goleiro Cássio, que ficou de fora da vitória contra o Atlético Mineiro, recuperado de lesão, volta, o Walter, que foi muito bem nessa partida, com volta para o banco de reservas, e Jadson, que cumpriu suspensão automática, está de volta, o Jadson, que é o artilheiro do Corinthians, com seis gols no Campeonato Brasileiro, e Edu Dracena, vai ser o substituto de Gil, que levou o terceiro amarelo. O técnico Tite acabou de falar com a imprensa agora há pouco aqui no CT Joaquim Grava. Vamos ver o que disse o treinador corintiano antes dessa partida contra o Curitiba. Inteligente ou oportuna a tua pergunta. É fundamental a integração profissional, departamento amador, e que estejam próximos às equipes. Por quê? Porque há necessidade de um atleta, um problema que tem no meu lateral, eu busco na categoria de base, eu converso com o técnico que está aqui, faço aquela interação que o Edu e o Alessandro proporcionaram em todos os setores, na questão de 20 dias atrás, de nós conversarmos sobre futebol, sobre a parte metodológica, sobre a característica dos atletas, sobre aquilo que deva ser feito, ele é fundamental essa integração. E estando próximo, isso tudo viabiliza de uma maneira muito mais fácil, muito mais natural. Eu visitei o Rau Madril ali, assim, me deu água na boca, a cidade de Madrid tem todos os... são independentes e ao mesmo tempo todos ajustados, acoplados. Nós estamos falando de excelência, excelência vai ser muito legal, vai dar um crescimento muito grande para a equipe. Todas as equipes eu vejo que ela seja importante assim. Há dificuldades em relação aos atletas. Facilita na medida que a gente busca ter a maturidade. Se eu trago ele para 5, 6, 7 treinos comigo, eu tenho o feeling, a percepção, se o atleta está pronto para jogar. Se ele encara com naturalidade ou se ele respeita demais o medalhão. Daqui a pouco o Renato Augusto vai falar, pô cara, vô moleque, pô. Se ele se inibir, eu vou sentir que ele não está pronto para o embate ainda, para a competição. Mas se ele olhar com naturalidade e daqui a pouco, na outra, ele vai e compete de novo, eu digo, pô garoto, está pronto. Então, essa maturação a gente observa no nosso dia a dia. A gente consegue ver isso. E aí a competição, isso seja o mais fácil, normalmente é uma competição regional. Por nível técnico é exigência, então aos poucos vai ter. Ou um amistoso, como aconteceu contra a BC. Fica bom para te colocar. Mas tu viu, professor, todos eles foram bem. Sim, mas nós encontramos o momento ideal e treinamos e trabalhamos para que eles tivessem. Então, vai trabalhar antes para que tivesse o Matheus com 17 anos, naturalidade. ...idade para jogar. E não tu coloca num jogo de responsabilidade. Acompanhando aqui a entrevista do técnico Tite, ele falando aí do aproveitamento dos garotos, né, no time de cima do Corinthians. O Corinthians que voltou às obras de ampliação do seu CT, Joaquim Grava, onde será acoplada ali a base, o CT da base, coladinho com o CT principal. E o Tite também comemorando isso, a garotada sendo trabalhada ali pertinho do profissional. Vamos continuar lá acompanhando a entrevista do técnico Corinthians. A gente tem que lidar com o elogio e com a crítica com naturalidade. Claro que a gente vai ficar satisfeito com o trabalho reconhecido. Mas esse trabalho reconhecido agora foi muito de momentos difíceis, que o técnico errou, que o atleta errou, que algum falhou, que tal. Ele é. Ele é da construção. Porque a gente tem que apressar esses processos para a equipe retomar e crescer. Por isso que eu estou contente. E, paralelamente ao Campeonato Brasileiro, sorteio da Clássica. Eu preferia que não fosse um Clássico. Eu preferia que não fosse um Clássico. Não adianta eu querer dizer assim, ah, vem agora. Nós vamos estar preparados para qualquer que seja. Mas não prefiro eu fazer... Não, prefiro que não seja um Clássico, não. Deixa mais à frente.